Eu vou começar a me apresentar, né? Eu sou o Gabriel Grilo. Eu sou o Guilherme, me chamam de Guina. E nós somos músicos experimentais lá de Porto Alegre. A gente agora está vindo com um projeto de dub. A influência do projeto é muito variada, né? Eu venho de uma vertente mais hip-hop, assim. Eu vim do hardcore. Bom, a gente começou a banda com um evento lá de circo, lá em Porto Alegre. Então o nosso público, a banda é muito nova, então o público nem está formado em si, né? Mas a gente tem chamado aquela galera alternativa, que vai nas ocupações de espaço, assim. Como é um projeto independente, a gente não conta só com nós, né? A gente tem essa banda e tal, tem esse projeto, mas a gente conta com o apoio da galera que vai e põe o equipamento de som. Todo mundo se ajuda. Tem a galera da bicicleta, que também fecha com a galera. Ah, o recado é vai treinar. Isso, foi em Porto Alegre. Passe lá em casa, tomou um chá. Tchau, tchau.